É a ponte do funk, ô mané De virar que tipo Mas e a melodia ficar aqui, viado? Eu não sei a melodia DJ menor, DJ perão Gravaria, hein? Gravaria, hein? Gravaria, hein? Ela desce, ela joga pra mim Ela desce, ela joga pra tu Na sequência do beat Ela desce, ela joga pra mim Ela desce, ela joga pra tu Na sequência do beat Goza do jeitinho que você me chama Quando tu me liga pra nós ir pra cama Chega com carinho, acendendo a chama Eu botando com força e ela nem reclama Sentando envolvente, chupando caliente Falou no teu ouvido, muita sacanagem Te pego de quatro, depois vou de frente Com raiva bem voraz e com sagacidade Te pego de quatro, depois vou de frente Com raiva bem voraz e com sagacidade Ela desce, ela joga pra mim Ela desce, ela joga pra tu Na sequência do beat Ela desce, ela joga pra mim Ela desce, ela joga pra tu Na sequência do beat Ela desce, ela joga pra mim Ela desce, ela joga pra tu Na sequência do beat Gosto do jeitinho que você me chama Quando tu me liga pra nós ir pra cama Chega com carinho que eu acendo a chama Eu botando com força e ela nem reclama Sentando envolvente, chupando caliente Falou no teu ouvido, muita sacanagem Te pego de quatro, depois vou de frente Com raiva bem voraz e com sagacidade Sentando envolvente, chupando caliente Falou no teu ouvido, muita sacanagem Te pego de quatro, depois vou de frente Com raiva bem veloz e com sagacidade Ela desce, ela joga pra mim Ela desce, ela joga pra tu E na sequência do beat DJ menor, DJ Perão Grava aí, hein Grava aí, hein Grava aí, hein E na sequência do beat Dum, 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 dum Grava aí, hein